Amores, tudo bem com vocês? Parei de mexer no celular um pouquinho, fiquei esse tempinho fora porque eu tava precisando cuidar de mim e aqui a gente mostra o que a gente acha necessário na nossa rede social mas por trás das câmeras acontece muita coisa por trás das câmeras acontece muito mais coisa desde que eu saí do Big Brother eu tenho passado muita coisa e mesmo assim eu tento a cada dia me animar a cada dia um recomeço aqui é meu trabalho, então eu não posso nem ficar muito tempo distante fora daqui porque eu tenho uma responsabilidade grande com as marcas e também com vocês que são meu público inclusive eu fico preocupada quando eu sei que vocês são preocupados comigo fora isso, eu prometi que o sorteio, o resultado seria hoje então eu estou aqui para dar o resultado do sorteio vou deixar até o final do dia vocês comentarem lá, ter a chance de participar do sorteio e no final do dia eu faço bonitinho tudo e dou o resultado aqui para vocês então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje então não se preocupem que o resultado vai estar aqui hoje